Queridos alunos, vibrações de paz e de saúde para todos. Nós acreditamos que ninguém sabe com precisão quando isso tudo vai passar. Acho que é o momento agora, na medida que todo mundo recuar, esquivar, dar um passo para trás, para no momento certo a gente dar o contra-ataque. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer, em nome de toda a organização, a todos os nossos alunos. Todo o país, pela compreensão e para vocês estarem comprometidos em nos ajudando a manter as estruturas financeiras de todas as nossas escolas. Isso é extremamente importante para nós, para que nós consigamos manter os nossos compromissos também perante as nossas administrações. Nós gostaríamos de deixar muito claro que nenhum aluno vai perder uma aula sequer. Todas as nossas escolas, nós vamos trabalhar em pró, depois de repor todas essas aulas para vocês. Nós vamos ver a melhor forma dos nossos alunos fazerem isso. Se essas aulas vão ser repostas no meio do programa, no final do programa, algumas escolas estão se programando até para vir de domingo. De qualquer forma, nossos alunos não vão perder absolutamente nada. Nós vamos aproveitar esses momentos e a gente vai fazer alguns vídeos para estar compartilhando com todos vocês. A gente vai aproveitar esse momento, que é um momento de reclusão, e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês a parte filosófica. A gente vai passar para vocês umas técnicas de ticum, algumas dicas, fora que todo mundo sabe, que é para manter a higiene e os cuidados pessoais. Mas a gente vai dar uma série de dicas para a gente manter a estrutura imunológica em alta e para aqueles que estiverem com a saúde baixa, para reestruturar e readquirir a saúde. Então, vamos nos acompanhando, porque a gente vai dar algumas dicas extras que a gente não está encontrando aí na internet. Todas as nossas escolas, todos os professores, todos os sifus, todos os mestres, eles estão fazendo diversos materiais, sejam eles com aula, sejam eles com dicas, sejam com parte física, sejam com ticum. Eles estão fazendo diversos materiais para estar compartilhando com vocês. Então, não esperem um material só do Instituto. Vai ver o Face da Nucle, vai ver o Face da Muifá, vai ver o Seiko, o Face do Centro de Treinamento. Então, todos eles estão produzindo materiais extraordinários para a gente compartilhar com vocês, esse momento que a gente está afastado, mas para a gente compartilhar com vocês algumas coisas referentes ao nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto